Senadores e deputados entregaram ao presidente Lula o texto promulgado do decreto da intervenção na segurança do Distrito Federal. Lula disse que gostaria de não ter decidido pela intervenção. Participaram do encontro o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador veneziano Vital do Rego, que representou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Foi um gesto simbólico para demonstrar, mais uma vez, a união dos poderes da República contra as invasões do último domingo. O presidente Lula agradeceu e chamou de aloprados aqueles que não respeitam o resultado das eleições. Um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral, mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo. Disse também que os responsáveis pelos atos de domingo serão punidos. Qualquer gesto que contraria a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. E eu quero agradecer a vocês por esse gesto de vocês. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostas sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. O clima de desconfiança dentro do governo federal, por conta dos atos golpistas de domingo, ainda paira no ar no Palácio do Planalto, mas não deve gerar demissões nos próximos dias, conforme apurou o SBT Brasil. Nem do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, nem do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Eles estão desgastados por conta das falhas na segurança e na inteligência, que culminaram na depredação dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Mas, mesmo assim, eles devem permanecer nos cargos. Ao longo do dia, Lula também recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Lula publicou que vai trabalhar com todos os governadores pelo bem do Brasil. O governador do Pará, Hélder Barbalho, também esteve com Lula, de quem recebeu uma boa notícia. Belém, a capital paraense que abriga parte da floresta amazônica, foi formalizada pelo Itamaraty como candidata para sediar a 30ª edição da Cúpula Climática das Nações, a COP30, em 2025. E Belém, o estado do Pará, estará de portas abertas para debater a Amazônia, para discutir o clima no mundo e encontrar soluções.